Para entrar no site ads.google.com e aqui vamos começar agora, serve para criar uma nova conta, poder utilizar esta conta para praticar mesmo sem dados de faturação. Criar uma nova conta, vou utilizar outra conta e vou fazer criar conta. E vou fazer uma conta para gerir a minha empresa. Aqui nós poderíamos colocar aqui o e-mail de uma empresa, portanto, ou o e-mail de uma empresa ou qualquer outro e-mail de outro sem ser gmail. Outra hipótese é criarmos um novo de endereço gmail e um gmail já é uma conta Google automaticamente. Vou criar a conta. Aqui aceito. Muito bem, a conta Google está criada, portanto, vamos mudar para o modo especialista. Ok, carregamos aqui embaixo. Muito importante, nesta fase vamos criar uma conta sem campanha. Pergunta aos dados da empresa, aqui é a moeda, o país de faturação em fuso horário. Neste caso está certo, vou submeter, vou criar uma nova campanha. Tchau.